Vem na paz eu vou, vou rimando eu vou Somos X4, somos X4 Somos X4, somos X4 O tempo é muito longo, mas não dá pra falar Ninguém fica expulsado, não dá pra ficar As nossas palavras virão fazer você entender De como o mundo é, ou como é que tem que ser Como é que eu sou eu, que hoje somos o culpado Somos dois que não fazem o mundo melhor Mas não liberta violência em todo lugar E não deixe a polícia Pra te salvar o cara Vem comandando todo diferente Pegando o nosso povo, batendo na gente Nós somos destacados as autoridades Cada vez nada menos que a paz da verdade Pela que é muito curta o nosso tempo para falar São X4, tente se limpar A verdade será que não custe o que custar Mas se morrer seu rito Hoje que sabe amanhã você pode chorar Mas no nosso destino não dá pra olhar Se Deus fizer assim, então assim será Cada alma da humanidade tem o seu defeito Seja pego ou preta, filha de Deus do meu jeito Vamos lutar e mudar Se não a vida é a vida o que seramos Vamos parar pra pensar Se não a vida, a vida, o que seras? Vamos lutar e mudar Se não a vida é a vida o que seramos Vamos parar pra pensar Que não agita a vida do que terá Quando eu pego pensa, que eu leve o perdão Aonde eu vejo discórdia, que eu leve a união Aonde eu vejo mentira, que eu leve a verdade Aonde eu vejo vontade, que eu leve a bondeira Aonde eu vejo tristeza, que eu leve alegria Aonde eu vejo alegria, que eu leve a paz e a harmonia Vou pensar em seus dados, sofá, fazer certo ou errado Esse mundo tá um aberto, isso um sofre médio Vejo o pessoal passando por, vejo o pessoal mais grande Que não era pra se deserrer, de uma forma duplica Você vai entender, vai ser a publicar Salve as favelas, que é um povo surpresor A sua idade, seu grama do mundo, você funcionou Chorou, com aviões carregados, com fechou as mortas Morrendo com fome e doença, meu Deus não é impossível Tá parecendo tudo, com a duro Qual você fossem lixos, qual você eles fossem lixos Um bombe, uma bomba vai explodir Será uma voz na verdade e os deuses irão ouvir Mano, quem tem ouvidos para o Rick ouça Amanhã através da música rap, que a gente gosta Deus Vendo o homem dentro do outro aquilo que venceu Foi simplesmente até agora o homem não obedeceu Agora a manhã do exagerou E sai daqui, volta a serra poluição O povo vai embora 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 Vamos mudar e mudar Se não a vida, a vida, o que será? Vamos parar pra pensar Se não a vida, a vida, o que será? Vamos mudar e mudar Se não a vida, a vida, o que será? Vamos parar pra pensar Se não a vida, a vida, o que será? O que será, o que será sempre bom? É hip hop, é a força!